E agora a gente volta a falar, gente, sobre o caso que ganhou repercussão em todo o Brasil, que é a questão das buscas pelo criminoso Lázaro. A nossa equipe ouviu um psicólogo que falou sobre o perfil dele. Está sendo chamado de serial killer, mas não é serial killer. Vamos ver na reportagem. Há mais de uma semana, Lázaro Barbosa aterroriza os moradores de Cocalzinho de Goiás e das regiões próximas. Com medo, a Azul Tecnista Camila, os parentes e os funcionários da fazenda da família, que fica próxima ao Rio Areias, decidiram não dormir mais na propriedade. Ficamos em pânico, prendemos os animais e resolvemos convocar os caseiros, todos os funcionários da fazenda, para a gente estar indo dormir em um hotel em uma cidade mais próxima. Em nome de preservar o bem maior que é a vida da gente, e estamos aí com fé em Deus, primeiramente, e acreditando nas forças policiais do nosso estado, para a gente obter um desfecho e um fim de sucesso nessa perseguição. Para esse psicólogo, os crimes atribuídos ao Lázaro e a fuga empreendida por ele nos últimos dias mostram que se trata de um indivíduo perigoso. Nós estamos falando de uma pessoa perigosa que precisa ser detida, diante dos fatos que já temos, assassinatos, sequestros, ameaças que temos dessa pessoa em si. E percebemos que é um tipo de pessoa que tem uma articulação, ele tem um conhecimento, porque ele consegue fugir, ele consegue escapar, como foi dito, fugiu da cadeia, já tem um histórico criminal. Então ele tem uma história, uma história que precisamos entender. O especialista disse que a forma de ação do criminoso é condizente com a de um psicopata. Ele tem indícios e traços de psicopatia. Afirmar ou dar o diagnóstico de psicopatia é somente após uma avaliação pericial, porque a psicopatia é exatamente a falta de empatia pelo outro e também a desqualificação pela vida. Agora, é uma pessoa que precisa realmente ser contida e precisa ser estudada, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, a entendermos até mesmo para poder ajudar a sociedade a ficar mais segura, a ficar mais tranquila, dando respostas para a sociedade.